Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe Eugê, obviamente eu sou o Felipe, e aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba e hoje eu quero ensinar vocês como deixar o Xbox 3S de vocês baixando as coisas mesmo quando você desliga, isso mesmo. Você vai poder desligar e ele vai continuar baixando as coisas ali no off. Então, se você já curte a ideia do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os vídeos futuros, porque é o que eu falo muito de Xbox 3S, beleza? Então vamos lá, o que você vai precisar? Você puxa o menu aí, aperta o botão central do seu controle, vai até a última aba ali, certo? Vai até configurações, em configurações você vai direto aqui em geral, certo? Depois, modo de suspensão e inicialização. Normalmente, quando o console vem, vocês veem que tá aparecendo até uns guias de menu pra mim, ele vem dessa forma, né? E aí você tem que configurar pra ele ficar baixando mesmo desligado, né? Ou seja, ele vai ficar em stand-by, tá? Modo de espera. Então você vai vir aqui, ó, em modo de suspensão, coloca em espera. Essa caixinha aqui não marca essa caixinha, por quê? O armazenamento tem que continuar ligado. Pra quê? Pra poder baixar. Isso caso você use também, né, outros HDs, é interessante você deixar essa caixinha desmarcada. Eu prefiro deixar ela sempre desmarcada, mesmo que eu não estivesse com o HD externo plugado, tá? Então, deixa desse jeitinho que vai dar certo. O que você vai fazer agora? Você colocou ali em modo de espera, né? O modo de suspensão, ele vai ficar em espera. Ok. Aqui não precisa vocês mexerem em nada, tá? Nem desligamento automático, nada disso. Você simplesmente vai voltar aqui e vai colocar o jogo pra baixar, pra ver se está funcionando. Vamos colocar um joguinho aqui que tá na moda. Vamos aqui atrás do Fall Guys, vamos colocar o Fall Guys pra baixar. Tá aqui. Nem precisei pesquisar, mas se eu fosse pesquisar aqui era só colocar um F ali, um A, que já viu o jogo ali, ó. Já viu o jogo. Vamos entrar aqui. Olha lá, eu já tenho esse item. Vamos colocar ele pra instalar. E ali, ó. Já tá na fila. E vamos desligar o console, ó. Tá na fila, ó. Ele tem 3 GB, né? Desliga o console, ó. O console tá desligado. Vocês não estão vendo nada agora. O console já desligou, certo? Ele tá ali no modo de espera. Vamos deixar um tempinho aí. E daqui a pouco, vou esperar um pouquinho só, eu já ligo, né, pra gente ver se tá baixando. Vocês viram ali que tava zerado, né? Tava zerado, não tinha baixado ainda o jogo. Então vamos ligar o console aí e ver o tanto que já baixou do jogo, tá? Eu esperei muito pouco tempo aqui. Pode ser que não seja tempo suficiente pro jogo instalar, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Já tem 1 GB baixado. Então, funcionou. A configuração tá funcionando. E eu tava até baixando mega rápido ali, vocês viram? No mais, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa configuração, como vocês podem estar deixando a Xbox Series S de vocês baixando, né? Mesmo que ele esteja desligado, né? Ou seja, ele vai ficar em stand-by, mas vai ficar baixando os jogos ali. Mesmo que lentamente ele vai baixar, você pode deixar durante a noite. E é isso. Se o vídeo te ajudou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho pra você não perder os futuros vídeos. É isso aí. Valeu. E até a próxima. E olha lá, já tá terminando de baixar, hein? E olha lá.